Oi LK, isso é fato viado, baseado em fatiais, tá ligado cachorro? Eu vim do Rio de Janeiro pra comprovar essa história O LK provou que o bagulho não é fofoca Que elas bebem, fumam, fode, se atracam na piroca Tudo movido a droga LK, São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa Eu amo as gaúchas, tem um tesão nas mineiras e admira as carioca Mas aqui não dá São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa Ô LK, caralho que coisa louca É tanta buceta gostosa que tá uma chupando a outra, viado São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa São Paulo é foda Ô LK, é tanta produção hein Tá vindo por cima das ondas Tipo um jacaré Eu vim do Rio de Janeiro pra comprovar essa história O LK provou que o bagulho não é fofoca Que elas bebem, fumam, fode Se atracam na piroca Tudo movido a droga LK São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa Eu amo as gaúchas, tem um tesão nas mineiras e admira as carioca Mas aqui não dá São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa Ô LK, caralho que coisa louca É tanta buceta gostosa que tá uma chupando a outra, viado São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa São Paulo é foda Tem muita buceta gostosa São Paulo é foda Oi LK, é tanta produção hein, tá vindo por cima das ondas, tipo um jacaré